Olá gente, como é que é? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de aquisições barra trocas, desta vez dedicado apenas e só à área dos videojogos. Para aqueles de vocês que estão a ver este vídeo e prefiram antes a temática do cinema, então basta irem ver o vídeo que eu meti anteriormente aqui no canal, em que eu falo das minhas mais recentes aquisições de filmes em Blu-ray e em DVD, mas para todos os outros que gostam de estar assim mais com o dedo no gatilho, se é que eu me faço entender, então este vídeo é para vocês. Tenham em conta que eu vou aqui apenas apresentar 5 títulos, um de PC e 4 de Playstation 3, que são as plataformas para as quais eu coleciono, e vamos mais é passar àquilo que realmente interessa, que são os videojogos. Vamos então a esse. E vamos começar aqui com o único jogo de PC que eu adquiri desta vez, que é o Project Snowblind. Eu já tinha visto algumas críticas, análises, reviews, como vocês quiserem chamar na internet, e isto é um first-person shooter que me chamou a atenção, porque foge um pouco àquela temática do Call of Duty e do Battlefield, que são jogos mais realistas, digamos assim. Mas pelo que eu vi, achei um jogo porreirinho, eu gosto deste género de jogos, e o jogo já não é recente, isto, os gráficos do jogo, pelo que eu vi, são gráficos assim, é pá, ao estilo dos gráficos da Playstation 2. Não quer dizer que sejam maus gráficos, e até porque não são só os gráficos que interessam num jogo, mas pelo que eu vi, é pá, chamou-me a atenção, e como vocês devem reparar, isto aqui é um jogo em segunda mão, isto custou-me apenas 10 cêntimos. 10 cêntimos é praticamente dado. É um jogo que veio na Big Gamer, era uma revista que saía mensalmente, e agora, quanto muito, saem de vez em quando umas edições especiais, só para vocês verem que isto não é um jogo recente, mas pelo que eu vi, chamou-me a atenção, e vou experimentar, e assim que puder, venho aqui dar mais umas dicas, falar a vocês se vale a pena ou não vocês, pronto, pelo menos experimentarem este jogo. Passemos agora ao próximo jogo, e temos o Virtua Tennis 3. Isto é um jogo que me custou 75 cêntimos, também é um jogo em segunda mão, foi praticamente dado, e basicamente isto é um jogo da SEGA. Para quem não sabe, que marca é esta, a SEGA há uns anos atrás também fazia consolas de jogos, como a Master System, a Mega Drive, a Mega CD, a SEGA Saturn, mas atualmente eles deixaram-se disso, eles agora focam-se nos videojogos, e este é um deles. E para quem não sabe que tipo de jogos é que a SEGA produz, basicamente a SEGA, na maior parte dos casos, pelo menos, faz jogos bastante arcade, ou seja, não faz nada extremamente realista, e este é um desses jogos. Ou seja, se vocês estão aqui à espera dos últimos jogadores de ténis da última temporada, esqueçam. Se vocês estão aqui à espera de um jogo ultra realista, esqueçam. Isto é um jogo apenas de puro divertimento. Isto aqui não é para vocês estarem aqui a fazer torneios extremamente sérios, obviamente também tem os torneios, não é? Mas são coisas mais descontraídas. Tem até aqui alguns treinos que vocês podem fazer, que envolvem, por exemplo, derrubar pinhos de bowling, ou derrubar barris que estão empilhados uns em cima dos outros, e depois tem obviamente os jogos de ténis em si. E tem uma jogabilidade bastante boa, eu já experimentei. Os gráficos também não envergonham ninguém, estão bastante bons. E pá, e acho que é um jogo, se vocês gostam daquele tipo de jogos, mais para se divertirem, para passarem um bom bocado, para descontraírem, este jogo é muito bom, e se eu encontrarem este preço, então tanto melhor, mas já sabem, não é novo, é em segunda mão. E agora vamos passar às trocas. Basicamente eu tive que trocar alguns jogos de PC antigos, e fraquinhos, e tive que trocar também o Armored Core 5 para a Playstation 3, que foi um jogo que eu não gostei muito, até já fiz um vídeo há um tempo atrás sobre isso, e o primeiro jogo que eu adquiri é o Lost Planet. Isto aqui na loja onde eu comprei, onde eu comprei, não, onde eu troquei, eles tinham lá à venda também por 3€, também não seria uma fortuna caso eu tivesse dado os 3€ por ele, mas como foi uma troca, não paguei nada. Isto basicamente é um third-person shooter de ficção científica, aventura, que é passado num planeta gélido, em que basicamente nós temos que andar a matar vários tipos de criaturas alienígenas, em alguns casos até usamos assim uns Mac Warriors e umas armas assim um bocado esquisitas. Epá, eu já tinha visto imagens deste jogo, e eu gosto também deste tipo de jogos, gosto de jogos de aventuras, com tiros também, gosto dessas coisas, e este parece ser um jogo bastante polaro, ainda não o joguei, mas pelo que eu vi também em críticas e análises, foi um jogo que me chamou atenção, os gráficos em si, pronto, não são dos melhores, por assim dizer, mas também não envergonham ninguém, são gráficos bastante simples, mas como eu já disse também no jogo anterior, não são os gráficos só que interessam, a jogabilidade também, se bem que eu quando vi as críticas ouvi dizer que em certas partes a jogabilidade deste jogo, pronto, deixa-me um pouco adjear, mas eu só posso falar mais ao pormenor sobre isso, quando jogar o jogo, obviamente. Continuando, temos aqui o Resident Evil 5, isto na loja também estava à venda por 3€, mas também não paguei nada por ele, e lá está, é mais um daqueles que mesmo que eu tivesse lá 3€, também não seria uma fortuna. Eu já experimentei o jogo, já devo ir para aí a meio, e digamos assim, este é daqueles jogos que muita gente não gosta, porque tem muito pouco de Resident Evil. E eu nesse aspecto até concordo, porque onde é que estão os zombies? basicamente os zombies, ou os presídios aos zombies que isto aqui tem, não o parecem. Eles falam, eles andam normalmente, às vezes até correm, isto basicamente mais parecem humanos, que estão sobre o efeito de uma droga qualquer, assim meio amalucada, e de zombies tem muito pouco. Mas o jogo em si não é péssimo, tem até algumas coisas que relembram os jogos originais, pelo menos os dois primeiros. Por exemplo, aquela parte em que o personagem com o qual nós jogamos, sempre que está a disparar uma arma, tem que ficar estático no sítio onde está, ou seja, se vocês estão aqui à espera daqueles jogos em que vocês podem disparar uma arma, ao mesmo tempo com o personagem de um lado para o outro, esqueçam. Mas de resto, epá, isto, eu acho que isto é muito pouco de Resident Evil. Realmente, tenho que concordar com as pessoas que ficaram desapontadas com o jogo, como o jogo do Resident Evil, como o jogo em si. É um third-person shooter. Epá, não é mau, não é péssimo, o problema é que tenho pouco de Resident Evil. E eu, nesse aspecto, concordo com as pessoas pelo facto de não terem achado tanta piada a este. E para terminar, terminamos em grande com o Skyrim 5. Isto na loja também estava à venda por 5€, mas eu tive a sorte de o trocar e, basicamente, o jogo ficou-me de borla. E borla, como quem diz, não é? Tive de dar uma coisa em troca, neste caso, em vez de ser dinheiro, foi o outro jogo. Mas eu já joguei 20 ou 30 minutos deste jogo para experimentar. Epá, e pelo que eu já vi, eu estou a gostar imenso. Isto é um jogo da Bethesda, que também é responsável por jogos como o Fallout. Eu, até agora, ainda só joguei o Fallout 3, mas posso dizer que, nos jogos que eu tenho na minha coleção, o Fallout 3 é um dos meus jogos favoritos. E este jogo é um bocadinho nessa onda, mas em vez de ser num futuro pós-apocalíptico, é na Idade Média, tem partes de fantasia com dragões, pronto, essas coisas todas. É um jogo de mundo aberto, mas aquilo que eu reparei que este jogo tem é bastante variedade. Eu, como já disse, ainda só joguei 20 ou 30 minutos, mas fui ver as críticas, as reviews, essas coisas todas. Epá, e pelo que eu vi, isto tem muita variedade. Tem variedade de criaturas, tem variedade de cenários. Nós podemos entrar em grutas, nós podemos andar em zonas desérticas, zonas geladas, zonas de floresta. Podemos andar debaixo d'água, podemos entrar em castelos. É pá, um interminável número de coisas, e parece que quando nós entramos em grutas, por dentro das grutas, é como se houvesse um outro mundo completamente diferente. É pá, isto é bom neste género de jogos, porque tem variedade, e acaba por fazer com que os jogos não se tornem cansativos. E juntando isso, aos 20 ou 30 minutos que eu já joguei, é um jogo que parece-me ser bastante recomendável para quem ainda não o jogou. É um jogo bastante interessante, é pá, e pronto, quando nós não pagamos nada por este tipo de coisas, ainda é melhor. E se vocês estiverem interessados em saber qual é que é a loja onde eu adquiri, já sabem, é só irem aqui em baixo à zona dos comentários, fazerem as vossas perguntas, que eu, como sempre, irei responder. E pronto, pessoal, é tudo para este vídeo de aquisições de PC e Playstation 3. Muito obrigado por terem assistido, espero que vocês tenham gostado. Sempre que eu puder, irei fazer mais vídeos destes, se bem que vídeos a falar sobre aquisições de jogos, eu faço poucos, porque como vocês sabem, eu coleciono mais filmes do que jogos. Os jogos é uma coisa que coleciono esporadicamente, ou melhor, compro esporadicamente, e aos poucos, é assim que as coisas têm que ser, nós vamos conseguindo reunir, assim, um número bem porreiro de títulos, e pode-se dizer que já consegui reunir alguns. E é isso que vocês devem fazer, se quiserem criar uma coleção, seja lá daquilo que for. Tenham calma, demorem o tempo que têm que demorar, não tenham pressa de fazer com que a vossa coleção cresça, apenas em número, e depois se formos a ver, vocês nem sequer ligam a muitos dos jogos que lá estão. Tenham calma, não tenham problemas em comprarem jogos em segunda mão, vocês não são menos por isso. Se vocês preferirem comprar os jogos novos, bem, aí já é uma escolha vossa, mas vocês vão gastar muito mais. Eu prefiro deixar que os jogos passem um pouco de moda, porque aí então, depois, nós podemos comprá-los a preços mais baratos, e o jogo é o mesmo, acabamos por jogar o mesmo que as outras pessoas também jogaram, e pagamos muito menos. Ok, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado por vocês terem assistido, e assim vou me pedir de vocês até ao próximo vídeo, e game over para este. E aí E aí Tchau, tchau.